Mil Reis, no balanço do forró Eu não tenho carro novo, não tenho dinheiro Eu ando, é de fit, une mesmo, eu não tenho carro novo, não tenho dinheiro Eu ando, é de fit, une mesmo, onde o carro novo vai Eu também vou, ele é a gás e carburador Onde o carro novo vai, eu também vou, ele é a gás e carburador Troquei o gás, tá revisado, olhei o freio, tem óleo no motor Troquei o gás, tá revisado, olhei o freio, tem óleo no motor Eu não sou playboy, eu sou pião, muito menos, touro bravo e cavalo alazão E assim, eu não fico parado, trabalhando muito, eu comprei um teclado É assim, a vida de pião, trabalha direito, agradecer o patrão Eu não tenho carro novo, não tenho dinheiro Eu ando, é de fit, une mesmo, eu não tenho carro novo, não tenho dinheiro Eu ando, é de fit, une mesmo, onde o carro novo vai Eu também vou, ele é a gás e carburador Onde o carro novo vai, eu também vou, ele é a gás e carburador Troquei o gás, tá revisado, olhei o freio, tem óleo no motor Não sou playboy, eu sou pião, muito menos, touro bravo e cavalo alazão E assim, eu não fico parado, trabalhando muito, eu comprei um teclado E assim, eu não fico parado, trabalhando muito, eu comprei um teclado É assim, a vida de pião, trabalha direito, agradecer o patrão É assim, a vida de pião, trabalha direito, agradecer o patrão É assim, a vida de pião, trabalha direito, agradecer o patrão É assim, a vida de pião, trabalha direito, agradecer o patrão É assim, a vida de pião, trabalha direito, agradecer o patrão Se bora dançando, o som do meu rei, se bora comigo! E nós toca o forró, e nós toca o vai e vem E dança coxa com coxa, eu quero dançar também E nós toca o forró, e nós toca o vai e vem E dança coxa com coxa, eu quero dançar também Uh! Chegou lá! Vencei! Valé! Trabalhando muito e as coisas melhorou Comprei um teclado e quero ser cantor Trabalhando muito e as coisas melhorou Comprei um teclado e quero ser cantor E nós toca o forró, e nós toca o vai e vem E dança coxa com coxa, eu quero dançar também E nós toca o forró, e nós toca o vai e vem E dança coxa com coxa, eu quero dançar também E dançar a noite inteira sozinho Eu não consigo, vou dançar com essa menina Até sua umbigo E dançar a noite inteira sozinho Eu não consigo, vou dançar com essa menina Até sua umbigo Sua coxa na minha coxa, seu umbigo no meu Seu peito no meu peito é assim, desse jeito Sua coxa na minha coxa, seu umbigo no meu Seu peito no meu peito é assim, desse jeito E nós toca o forró, e nós toca o vai e vem E dança coxa com coxa, eu quero dançar também E nós toca o forró, e nós toca o vai e vem E dança coxa com coxa, eu quero dançar também É isso aí, Mil Reis, ao vivo Brino CDs, original Bom demais Trabalhando muito e as coisas melhorou Comprei um teclado e quero ser cantor Trabalhando muito e as coisas melhorou Comprei um teclado e quero ser cantor E nós toca o forró, e nós toca o vai e vem E dança coxa com coxa, eu quero dançar também E nós toca o forró, e nós toca o vai e vem E dança coxa com coxa, eu quero dançar também E dançar a noite inteira, sozinho Eu não consigo, vou dançar com essa menina Ter sua umbigo E dançar a noite inteira, sozinho Eu não consigo, vou dançar com essa menina Ter sua umbigo Suas coxa na minha coxa, seu umbigo no meu Seu peito no meu peito é assim, desse jeito Suas coxa na minha coxa, seu umbigo no meu Seu peito no meu peito é assim, desse jeito E nós toca o forró, e nós toca o vai e vem E dança coxa com coxa, eu quero dançar também E nós toca um forró, e nós toca um vai e vem E dança coxa com coxa, eu quero dançar também E nós toca um forró, e nós toca um forró, e nós toca um forró Hoje eu tô de boa, eu tô na zoeira, vou curtir com a galera Vou dançar a noite inteira, hoje eu tô de boa Hoje eu tô na minha, vou curtir com as coroas Vou dançar com as novinhas, hoje eu tô de boa Hoje eu tô na minha, vou dançar com as coroas Vou tocar com as novinhas, vou dançar o baile Peguei uma coroa, eita coroa boa, eita coroa boa Eita coroa boa, todo mundo tá falando Eita coroa boa, todo o baile tá dançando Eita coroa boa, eita coroa boa, eita coroa boa Todo mundo tá falando Eita coroa boa, eita coroa boa, eita coroa boa Todo o baile tá dançando Chega mais, galera bonita! Brino Cedês Original Hoje eu tô de boa, eu tô na zoeira, vou curtir com a galera Vou dançar a noite inteira, hoje eu tô de boa Hoje eu tô na zoeira, vou curtir com a galera Vou dançar a noite inteira, hoje eu tô de boa Hoje eu tô na minha, vou curtir com as coroas Vou dançar com as novinhas, hoje eu tô de boa Hoje eu tô na minha, vou curtir com as coroas Vou dançar com as novinhas, vou dançar o baile Peguei uma coroa, eita coroa boa, eita coroa boa Eita coroa boa, todo mundo tá falando Eita coroa boa, todo o baile tá dançando Eita coroa boa, eita coroa boa Eita coroa boa, todo mundo tá lhe dizendo Eita coroa boa, todo bairro tá bebendo Eita coroa boa, todo bairro tá dançando Eita coroa boa, todo mundo tá falando Eita coroa boa, todo bairro tá dançando Eita coroa boa, todo bairro tá dançando Hoje eu vou ficando por aqui Não sei se você vai embora Eita coroa boa, todo bairro tá dançando Eita coroa boa, todo bairro tá dançando Eita coroa tá muito bom, o salão já tá cheio A galera dançando e eu só vou amanhã Eita coroa boa, todo bairro tá dançando 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 por aqui, não sei se você vai embora, a farra tá boa, e o sol tá tocando, tá chovendo lá fora, este forró tá muito bom, o salão já tá cheio, a galera é dançando, e eu só vou amanhã, ei tô trem bom que eu tô vendo, coisarada bonita, cerveja gelada, todo mundo bebendo, tá som, desce mais uma pra galera aí, não se preocupe, eu vou cantando e deixo a chuva cair, na som, desce mais uma pra galera aí, não se preocupe, eu vou cantando e deixo a chuva cair, na som, desce mais uma pra galera aí, não se desce mais uma pra galera aí, não se preocupe, eu vou cantando e deixo a chuva cair, não se preocupe, eu vou cantando e deixo a chuva cair. Rio Reis, no Balanço do Forró, se bora, Rio Reis ao vivo! Cheguei no forró, não vou sair, hoje a noite é longa, eu vou me divertir, quero beijar na boca, dessa gatinha, olha o rebalado, ela é toda saradinha. Cheguei no forró, não vou sair, hoje a noite é longa, eu vou me divertir, quero beijar na boca, dessa gatinha, olha o rebalado, ela é toda saradinha. Ela é muito linda, mas que avião, como um empinadinho vai descendo até o chão, dedinho na boquinha, da saradinha, eu tô querendo mergulhar nesse avião. Ela é muito linda, e bonitinha, tá com calor, tá com calor na baturinha. Ela é muito linda, e bonitinha, tá com calor, tá com calor na baturinha. Se bora, dançando o forró, com o Rio Reis ao vivo! Cheguei no forró, não vou sair, hoje a noite é longa, eu vou me divertir, quero beijar na boca, dessa gatinha, olha o rebalado, ela é toda saradinha. Cheguei no forró, não vou sair, hoje a noite é longa, eu vou me divertir, quero beijar na boca, dessa gatinha, olha o rebalado, ela é toda saradinha. Ela é muito linda, mas que avião, como um empinadinho vai descendo até o chão, dedinho na boquinha, da saradinha, eu tô querendo mergulhar nesse avião. Ela é muito linda, e bonitinha, tá com calor, tá com calor na baturinha. Ela é muito linda, e bonitinha, tá com calor, tá com calor na baturinha. Ela é muito linda, e bonitinha, tá com calor, tá com calor na baturinha. Ela é muito linda, e bonitinha, tá com calor, tá com calor na baturinha. Brino Cedês, original. Mil Reis, no balanço do forró. Sou raparigueiro, gosto de raparigar, quando eu saio pra comer água não tem hora de chegar. Passa o dia, passa a noite, eu tô na bebedeira. Vou chegar em casa, na segunda-feira. E eu sou raparigueiro, eu gosto de raparigar, quando eu saio pra comer água não tem hora de chegar. Passa o dia, passa a noite, eu tô na bebedeira. Vou chegar em casa, na segunda-feira. Chegou na terça-feira, ainda tô passando mal. Me dá mão no bolso, não acho nenhum real. Chegou na terça-feira, ainda tô passando mal. Me dá mão no bolso, não acho nenhum real. A pinga é muito boa no meio da curtição, se você vacilar, você fica sem o custão. A pinga é muito boa no meio da curtição, se você vacilar, você fica sem o custão. A pinga é muito boa, você fica animado, se você vacilar, amanhã você tá quebrado. E eu sou raparigueiro, eu gosto de raparigar, quando eu saio pra comer água não tem hora de chegar. No Reis, ao vivo! E eu sou raparigueiro, eu gosto de raparigar, quando eu saio pra comer água não tem hora de chegar. E eu sou raparigueiro, eu gosto de raparigar, quando eu saio pra comer água não tem hora de chegar. Passa o dia, passa a noite, eu tô na bebedeira. Vou chegar em casa, na segunda-feira, passa o dia, passa a noite, eu tô na bebedeira. Vou chegar em casa, na segunda-feira, chego na terça-feira, ainda tô passando mal. Me dá mão no bolso, não acho nenhum real. Chego na terça-feira, ainda tô passando mal. Me dá mão no bolso, não acho nenhum real. A pinga é muito boa no meio da curtição, se você vacilar, você fica sem o custão. A pinga é muito boa, você fica animado, se você vacilar, amanhã você tá quebrado. A pinga é muito boa, você fica animado, se você vacilar, amanhã você tá quebrado. Sou raparigueiro, eu gosto de raparigar, quando eu saio pra comer água não tem hora de chegar. E eu sou raparigueiro, eu gosto de raparigar, quando eu saio pra comer água não tem hora de chegar. Mil Reis, no Balanço do Pomó. Porque você não fala mais comigo, até parece que foi um castigo. Seu telefone está tocando e você te explicando e não retorna mais. Parece até que tem outra pessoa e tá numa flor e eu sento enganado. Não adianta ficar pensando que eu vou tá chorando com tanta bobagem. O tempo passa, eu fico numa boa. Se você vir pra trás, eu não te quero mais. O tempo passa, eu fico numa boa. Se você vir pra trás, eu não te quero mais. O tempo passa, eu fico numa boa. Se você vir pra trás, eu não te quero mais. Porque você não fala mais comigo, até parece que foi um castigo. Seu telefone me tá tocando e você desligando e não retorna mais. Parece até que tem outra pessoa e tá numa boa e eu sento enganado. Não adianta ficar pensando que eu vou tá chorando com tanta bobagem. Não adianta ficar pensando que eu vou tá chorando com tanta bobagem. Não adianta ficar pensando que eu vou tá chorando com tanta bobagem. Não adianta ficar pensando que eu vou tá chorando com tanta bobagem. Não adianta ficar pensando que eu vou tá chorando com tanta bobagem. Não adianta ficar pensando que eu vou tá chorando com tanta bobagem. Não adianta ficar pensando que eu vou tá chorando com tanta bobagem. Não adianta ficar pensando que eu vou tá chorando com tanta bobagem. Às vezes eu choro, choro, choro sem querer Brino Cedês Original Olha que tá bombando de paixão Tá bombando forte o meu coração Olha que tá bombando de paixão Tá bombando forte o meu coração Eu não quero nem saber de que pelo solidão Quero encher a cara, quero é curtição Eu não quero nem saber de que pelo solidão Quero encher a cara, eu quero é curtição Quero mais saber de você Eu te amo tanto e não sei porquê Tô pensando em te buscar Mas tenho medo de me machucar Tô pensando em te buscar Mas tenho medo de me machucar Às vezes eu choro, choro, choro por você Às vezes eu choro, 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 choro sem querer Faz vez o chari 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 pôr você Faz vez o chari 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 sãngirê Faz vez o chari 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 pôr você Faz vez o chari 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 Mil Reis, no balanço do forró É paixão demais, Mil Reis, para o vivo Meu amor foi embora, fiquei sozinho Sentei sua parte, pedi seus carinhos Meu amor foi embora, fiquei sozinho Sentei sua parte, pedi seus carinhos Vou embora dizendo, não vou mais voltar Ficar contigo, pra se não dar Vou embora dizendo, não vou mais voltar Ficar contigo, pra se não dar Com meu coração, não importa o seu jogo Não faça de novo, não vou aguentar Volta correndo, volta pra mim Eu te prometo, eu vou te perdoar Volta correndo, volta pra mim Eu te prometo, eu vou te perdoar Volta correndo, volta pra mim Eu te prometo, eu vou te perdoar Volta correndo, volta pra mim Eu te prometo, eu vou te perdoar Meu amor foi embora, fiquei sozinho Sentei se louvar, fiquei de ser carinho Meu amor foi embora, fiquei sozinho Sentei se louvar, fiquei de ser carinho Vou embora dizendo, não vou mais voltar Ficar contigo, passe não pra Vou embora dizendo, não vou mais voltar Ficar contigo, passe não pra Com meu coração, não suporto esse jogo Não faça de novo, não vou aguentar Volta correndo, volta pra mim Eu te prometo, eu vou te perdoar Volta correndo, volta pra mim Eu te prometo, eu vou te perdoar Volta correndo, volta pra mim Eu te prometo, eu vou te perdoar Volta correndo, volta pra mim Eu te prometo, eu vou te perdoar Mil reis, no balanço do forró Mil reis, no balanço do forró Te conhecer, vem da minha vida Um mar de prazer Sentei o toque do seu beijo Pra te beijar naquela noite linda Você me fez acreditar Que existe esperança Pra quem sabe amar Eu quero mais amor Tem o seu corpo sentir o calor Eu quero mais amor Tem sua boca sentir o sabor Eu quero mais amor Tem o seu corpo sentir o calor Eu quero mais amor Tem sua boca sentir o sabor Oh, 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 oh Tem o seu corpo sentir o calor Oh, 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 oh Tem sua boca sentir o sabor Brino Cedês Original Te conhecei Desde a minha vida Um mar de prazer Me dê o toque do seu beijo Pra te beijar naquela noite linda Você me fez acreditar Você me fez acreditar Que existe esperança Pra quem sabe amar Eu quero mais amor É o seu corpo sentir o calor Eu quero mais amor Tem sua boca sentir o sabor Eu quero mais amor Tem o seu corpo sentir o calor Tem sua boca sentir o sabor Oh, 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 oh Tem o seu corpo sentir o calor Oh, 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 oh Tem sua boca sentir o sabor Viu reis No balanço do forró Foi Sério Reis Se bora palaçar Chega mais Tô chegando na balada Tô atrás da mulherada Tô de olho nessa gatinha Ela vai ter que entrar na minha Tô chegando na balada Tô atrás da mulherada Tô de olho nessa gatinha Ela vai ter que entrar na minha Tá malucona Já tá doidona Já tomou tudo Tá pronta pra balançar Esse surrigado Seu corpo zarado Hoje eu tô de boa Eu vou vim acabar Tá malucona Já tá doidona Já tomou tudo Tá pronta pra balançar Esse surrigado Seu corpo zarado Hoje eu tô de boa Eu vou vim acabar E vem gatinha, encaixa É moraninha, encaixa, encaixa Desde um gatinho Encaixa, encaixa Hoje eu vou me acabar E vem gatinha, encaixa, encaixa É moraninha, encaixa, encaixa Desde um gatinho Encaixa, encaixa Pois eu vou me acabar Tô chegando na balada, tô atrás da mulherada Tô de olho nessa gatinha, ela vai ter que entrar na minha Tô chegando na balada, tô atrás da mulherada Tô de olho nessa gatinha, ela vai ter que entrar na minha Tá malucona, já tá doidona, já tomou toda, tá pronta pra balançar Esse surrigado, seu corpo sarado, hoje eu tô de boa Eu vou me acabar, tá malucona, já tá doidona Já tomou toda, tá pronta pra balançar Esse surrigado, seu corpo sarado, hoje eu tô de boa Eu vou me acabar, viver gatinha, encaixa Devedoria, encaixa, encaixa Hoje eu vou me acabar Chega lá Meu reis, ao vivo Mil reis, no balanço do forró Nossa Senhora, Nossa Senhora, Aparecida Muito obrigado, muito obrigado, minha mãe querida Nossa Senhora, Nossa Senhora, Aparecida Abençoa a minha estrada, o meu caminho caminhantando Nossa Senhora, Nossa Senhora, Aparecida Abençoa a minha estrada, o meu caminho caminhantando Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora Nossa Senhora, Aparecida Muito obrigado, muito obrigado, minha mãe querida Nossa Senhora, Nossa Senhora, Aparecida Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado, por mais um trabalho, tudo mil reis realizado Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Aparecida Abençoa a minha estrada, o meu caminho caminhantando Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Aparecida Amém.